Olá, bom dia para você que está aí acompanhando o nosso programa, seja de casa ou do trabalho. Hoje é domingo de Páscoa e olha só o que nós vamos mostrar. Veja como estão os preparativos da Deutsche Fest na cidade de Missal e ainda o concurso das roupas típicas. As cores que não mudam, mas cada um tem a criatividade de cada peça. Às vezes ela aumenta, inventa um modelo, mas as cores ficam dentro da regra da Deutsche mesmo. E a nossa receita é para o seu almoço de Páscoa. Vocês vão ver aonde eu fui pegar a receita de um peixe delicioso. Tudo isso e muito mais eu te conto agora porque o programa está no ar. Falta menos de uma semana para a tradicional festa alemã da cidade de Missal, a Deutsche Fest. Uma festa bonita para a família e que todos da região estão convidados para participar. Para se ter ideia, ano passado cerca de 22 mil pessoas prestigiaram o evento. Dessa vez, nós nos antecipamos e fomos lá conferir de perto os preparativos. O pequeno município de quase 11 mil habitantes já está em clima de festa. A prova disso é que as cores da bandeira da Alemanha já ganham destaque no centro da cidade. A Deutsche Fest é realizada há 17 anos com o principal objetivo, resgatar e preservar as tradições germânicas. É uma festa com muita alegria, comida boa e chope. No ano passado, por exemplo, em três dias de festa foram consumidos em cerca de 26 mil litros da bebida. Tudo muito colorido, enfeitado, com direito a carroças decoradas das mais variadas formas. Flores e mais flores. Bandeiras da Alemanha também não faltam por aqui. A decoração não deixa a desejar em nada. Afinal, tudo é feito com muito amor pelos missalenses. Dona Maria Lair é uma que faz questão de pôr a mão na massa, ou melhor, na terra, e plantar muitas flores. Segundo ela, é para deixar tudo ainda mais alegre. É para deixar a nossa cidade mais bonita e também para manter a tradição, ensinar para os nossos netos, para os filhos, a importância da tradição alemã, que nossos pais, nossos avós, os serem do país vizinho, da Alemanha, e também continuar valorizando essa tradição. É realmente muito importante. A gente já entra no clima, é uma coisa muito gostosa. A gente sempre diz que Deutsche ist mitzir o ano todo, porque é uma coisa que todo mundo gosta. Mesmo quem não é alemão, a gente adquire e faz parte da cultura. São coisas que agregam valor à nossa vida e é bem bacana mesmo. A contagem regressiva já começou e isso está bem claro nas placas. Get Kids Low, agora começa a Deutsche Fest. Tem no desfile a participação de crianças, idosos, jovens, adultos, enfim, é para toda a família. Claro que a ingestão de bebidas alcoólicas é restrita para maiores de 18 anos, não tenha dúvida disso, mas as brincadeiras e as atrações do evento não têm idade. Somente há restrição para o baile de sábado à noite, que é onde tem cobrança de ingresso. Então, a gente pede para que as pessoas maiores de idade que frequentem, mas no domingo retorna com as brincadeiras, corrida do saco, concurso do serrote, o famoso jogo do barril, que é uma atração à parte. Enfim, é uma festa da família, para a família de Missal e toda a região. São muitas as características e personagens que marcam a festa alemã, como o casal Fritz e Frida. Seu guia de Dona Dionísia admiram com saudade o retrato do dia em que venceram o concurso. Não achou que ia ganhar, mas conseguimos. O concurso para a escolha do casal Fritz e Frida é realizado justamente para manter vivas as tradições da família alemã. Na família Schwab, esse respeito é passado de geração para geração. Sempre, porque a gente veio da origem alemã. Os meus pais, avós, tanto da minha parte como do lado dele, todos eram alemãs. E daí a gente tenta manter essa origem na família, porque acho que é a nossa tradição e a gente tem que cultivar ela. Porque para alemão a gente gosta até de falar assim, conversa em alemão em casa. Os filhos, eles entendem tudo. É muito bonito. Tem que manter essa origem. A festa é a união da família. Você poder estar ali reunido com os pais, com a minha irmã, com os sobrinhos, com o filho, é muito importante. Cultivar a tradição, manter a tradição e a família. Vaidosos, eles cuidam de cada detalhe do traje. Isso sem esquecer dos acessórios e bom humor. Muita emoção, muita alegria. Está demorando já para chegar o dia. Na companhia de um bom mate, eles se programam para mais uma edição da Deutsche Fest. O que nós queremos levar para frente, os netos, talvez depois bisnetos, se chegamos lá. E muita animação, porque o Deutsche, ela tem muito chope para tomar, tem comida típica, tudo lá. E música, dança, é para todo mundo se divertir e ficar feliz naqueles dias ali. Bons motivos não faltam para participar da Deutsche Fest e se divertir com a família. Eu quero agradecer a todos para que a Deutsche Fest come. Isso aí, viram só toda essa animação? Isso já deixa para a gente um gostinho do que vai ser essa festa, né gente? Ah, eu quero avisar que além dos pratos típicos, esse ano tem novidade. A batata recheada com calabresa. Então, anote aí na sua agenda, a festa vai acontecer sexta, sábado e domingo, nos dias 6, 7 e 8 de abril. Se quiser mais informações, é só entrar lá na fanpage deles, que é o doitfest.missau. E confira agora os recadinhos de Páscoa e eu volto logo depois do intervalo. Eu desejo, na verdade, que curtam a família, né? Que fiquem em casa com a família, aproveitem esse dia maravilhoso aí. Eu desejo uma feliz Páscoa com muita saúde, com muitos ovos, chocolates ou apenas muito amor para o próximo, né? Eu desejo para todos aqui de Foz do Iguaçu uma feliz Páscoa para todas as famílias. Muita saúde, muita alegria, muito chocolate.